E agora, Caião? É, o Eclesiastes na vida real. Cada vez mais as novas tecnologias capturam os momentos íntimos entre as criaturas e até mesmo entre elas e os seres humanos. O paradoxo, o apocalipse de morte e o milênio de reconciliação estão acontecendo juntos, como a gente vê nessas imagens de milênio. Nunca antes da história da humanidade, nenhuma outra geração de humanos viu um ser humano e um animal marinho se abraçando no fundo do mar. É verdade. Isso aí é uma imagem do livro de Isaías, é mais do que Isaías. Isaías é a criança e a cobra, é o leão pastando do lado do boi ou da ovelha ou da vaca, é um menino que enfia a mão na cova do basilisco e não é ferido. Agora, nós estamos assistindo espetáculos que foram patrocinados pelas novas tecnologias. Porque, do contrário, não dava para ver o que a gente consegue ver agora. As trocas, os carinhos. Outro dia eu mostrei aqui uma moreia que desenvolveu uma relação com uma cientista que cuidou dela. E a cientista ficou alguns anos sem vê-la e mergulhou e foi lá na mesma toca e a moreia veio, veio, se recordou dela, alambeu, fez carinho, se enroscou e olha que moreias não são brincadeira. Então, ouça o que eu estou dizendo. Cada vez mais, as novas tecnologias capturam os momentos íntimos entre as criaturas e até mesmo entre as criaturas e os seres humanos. É um paradoxo, porque enquanto isto, o apocalipse de morte, de efeito estufa, de aquecimento global, de genocídio, de desumanidade, de iniquidade, acontece em abundância. E, paradoxalmente, a gente está assistindo a esse milênio de reconciliação entre muitos seres humanos e muitos entes da criação, como ninguém nunca imaginou que seria possível ou que olho algum veria. Mas nós estamos vendo. É mais um Eclesiastes na vida real, colocando os paradoxos no encontro e no choque, nessa existência absurda, absurda e, inegavelmente, cheia de fatos em choque. E aí, brother? Cada dia mais vai ser assim, cara? A tendência é crescer, porque haverá mais olhos para observarem, para gravarem. Todo mundo anda com uma GoPro na testa quando mergulha. Os flagrantes estão aumentando. E também o homem, cada vez mais, perde o medo da relação com as demais criaturas. De modo que, antigamente, se chegava logo querendo matar, ferir, expulsar. Agora, já se sabe muito mais. Quem tem entendimento, quem tem entendimento, já entendeu que não é assim. Que elas reagem frequentemente à nossa energia ou mesmo à nossa provocação, a vibração do nosso olhar, da nossa atitude. E, quanto mais as pessoas vão entendendo a psicologia animal, mais chance desses encontros de millennium mode, de mode milenar, no sentido bíblico de reconciliação entre as criaturas e a criação, mais disso a gente vai assistir, mais disso a gente vai ver.